Bom dia! Segundo dia de Roma. Acabei de sair do hotel, estou indo pegar o metrô e encontrar meu irmão e minha cunhada que acabaram de chegar de Paris. E a gente vai passar os próximos dois dias dando rolê para Roma. Hoje o roteiro inclui Coliseu, Fontana de Treve e vários prédios históricos e museus. Enfim, vamos nessa! No episódio de hoje aprendemos que não se deve confiar nos ônibus italianos. Primeiro porque eles não tem a menor direção. E o mesmo ônibus pode passar duas vezes na mesma rua, em sentido contrário, indo para o mesmo lugar. E por isso demoramos para chegar aqui no estádio nacional. É o estádio olímpico das olimpíadas que aconteceram aqui na Itália, que não sei quando foi. E vocês podem ver ele aqui atrás de mim. Estamos agora tentando entrar nele, mas aparentemente ele está fechado. E hoje em dia tem bastante prédios do governo, universidades. Enfim, foi bem aproveitada a área do estádio nacional. Mas a gente quer entrar lá dentro. E vamos dar a volta no Colosso para ver se a gente consegue entrar lá dentro. Beleza? Fui. E infelizmente não foi possível entrar no estádio olímpico de Roma. Como vocês podem ver o estádio ali. Fui. 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 Mais um dia começando em Roma. Mais um dia incrível. Terceiro dia. Penúltimo dia. Infelizmente. Porque essa cidade é simplesmente incrível. Ontem o dia foi bem bacana. A gente foi para Fontana de Trevi. E tivemos uma decepção. Bota a foto da Fontana de Trevi para vocês verem. Estava em construção. E não tinha água. Não tinha nada. Não tinha nem como jogar moeda. Mas enfim. Foi divertido de qualquer maneira só de estar lá. E a gente deu uma passeada pelo centro de Roma. Fizemos compras, presentes, comemos muito bem Pizzas incríveis, pastas incríveis, vinhos incríveis Jantamos no Trastevere, que é um bairro super bacana Eu vou falar mais, no post vai ter todas as informações do restaurante que a gente foi E de todos os lugares que a gente comeu E demos uma passeada geral Joguei minha moedinha na Piazza Navona Fiz meu pedido E demos uma passeada bastante legal no Centro Histórico de Roma No final de noite para ver as obras iluminadas Agora estou saindo para o terceiro dia e vamos para todos esses pontos Então a gente vai entrar no Coliseu Ou a gente vai ver todo o Circo Máximo Toda a parte histórica de Roma E eu acho que vai ser bem, bem bacana Vamos lá? Partiu! Chegamos no Coliseu Coliseu Meu irmão e minha cunhada aparecendo no blog E é muito fácil chegar aqui Pela linha B do metrô Na estação Coliseu você sai bem de frente para o Coliseu Então não tem muito mistério E obviamente milhões de pessoas, gladiadores Pessoas vendendo coisas Mas assim, é espetacular o tamanho do Coliseu E a gente vai entrar lá daqui a pouquinho Ali tem um arco de Constantino E tem um tour pelo Coliseu A gente vai fazer ele daqui a pouquinho A gente vai decidir, na verdade Tem um tour que percorre todo o Coliseu Mas dura 5 horas E talvez a gente só pegue a entrada normal Para que a gente possa subir E dar um rolê por lá Se você quer vir para o Coliseu Prepare as pernas As escadas são longas, altas e pesadas De se mover Mas a vista Por certeza é recompensadora Como vocês podem ver Agora dentro do segundo nível Do Coliseu E é incrível Eu acho que ele tem 4 ou 5 níveis Olhando daqui É muito, muito Gigantesco E incrível Muito foda E a gente vai dar uma volta Por todo ele E um pouquinho Aqui eu acho que é o último nível Que a gente pode ir Mas Vamos pegar toda a parte de baixo E dar uma olhada nele Completo Vamos lá E a gente vai dar uma olhada nele E a gente vai dar uma olhada nele O que é que a gente vai dar uma olhada nele Eu acho que isso é perda E a gente vai dar uma olhada nele E a gente vai dar uma olhada nele Legenda Adriana Zanotto Arco de Constantino aqui atrás, Coliseu mais pra lá, uma visita incrível, o Coliseu é muito bem conservado, tem um áudio guia que você pode fazer o tour de 5 horas ou você pode pegar só aquele aparelho que fica no seu ouvido, a gente preferiu só dar um passeio por nossa conta. Agora descobrimos coisas bacanas, como a fama do Coliseu de ser um lugar de mortes e de brigas espetaculares não é exatamente verdade, e sim uma coisa que surgiu da imaginação popular a partir do século XVII e na verdade sempre foi usado como um lugar de eventos e de grandes celebrações religiosas, de exibição da paixão de Cristo e por aí vai. Ou seja, sempre foi um lugar muito mais da igreja católica do que de brigas e mortes, apesar de ter alguns eventos específicos em que algumas pessoas morreram por conta de traições e por aí vai. Enfim, essas pessoas continuam aqui e agora a gente vai dar uma passeada na parte arqueológica de Roma, no Circus Máximo, no Foro Romano e vamos pro Palatino. Vamos nessa? Terceiro e último dia de Roma e chegando ao fim, a viagem, acabei de chegar no Termini, então eu vou pegar o ônibus para o aeroporto de Filmitino. E acabamos de ir no Museu do Vaticano, mostra a foto para o Museu do Vaticano e fomos na famosa Capela Sistina, custa 16 euros a entrada do museu e na capela e você tem que rodar uma grande parte do museu para conseguir chegar na capela, mas é muito bacana e não dá para se arrepender dessa visita. E é isso, o Roma está chegando ao fim, estou indo pegar agora o ônibus, aí fica a dica, existe o Leonardo Express que é um trem que vai para o aeroporto de Filmitino, que custa 12 euros, mas aqui do lado de fora do Termini tem um ônibus de 4 euros que leva direto para o aeroporto, tem o Express, e confortável, tranquilo, muito mais barato, leva um pouquinho mais de tempo, mas não é tanto assim. Então é isso, até a próxima Roma, fui! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada